Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia em ponto puff, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de 5 mais 1. Então, primeiramente, eu faço 5 mais 5 mais 5 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui, para começar, eu faço uma correntinha e vou fazer uma carreira em pontos baixos. Então, agora que eu fiz a carreira de base, eu vou fazer a carreira número 1, tá? 1, 2, 3 correntinhas, vou virar aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto e novamente mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo 1, 2, 3, 4, aqui no quinto, um ponto alto, no mesmo lugar, 2, 3 e 4. Agora, é só repetir. Uma correntinha, pulo 1, 2, 3, 4, aqui no quinto, novamente, 4 pontos altos nesse mesmo lugar. Aqui, 3 e 4. Faço uma correntinha e pulo novamente. 1, 2, 3, 4, aqui no quinto, eu vou repetir novamente. Da mesma forma que eu começo, eu termino, ok? Então, aqui a segunda carreira. Duas correntinhas, vou virar, vou dar uma laçada, vou pegar aqui, ó, na correntinha, e vou puxar uma laçadinha. Novamente, nesse mesmo lugar, puxo mais uma laçadinha. Novamente, nesse mesmo lugar, puxo mais uma laçadinha. Arremato e arremato. Uma correntinha. Aqui, nesse mesmo lugar, mais um ponto alto. E aqui, mais uma vez, um ponto alto. Uma correntinha. Aqui, nesse mesmo lugar, vou puxar uma laçadinha. Aqui, duas. E três. Arremato e arremato. Vou dar uma laçada, vou vir aqui na correntinha, e vou repetir mais uma bolinha. Aqui. De três laçadinhas. Aqui, duas. E três. Arremato e arremato, tá? Faço uma correntinha, e aqui, nesse mesmo lugar, dois pontos altos. Ok? Uma correntinha, e aqui, mais uma bolinha. De três laçadinhas. Aqui, dois. E três. Arremato e arremato. Ok? Então, agora é só repetir. Eu venho aqui, na correntinha, e faço novamente. Primeiramente, a minha bolinha. De três laçadinhas. Uma correntinha. Uma correntinha. Aqui, mais dois pontos altos. Uma correntinha, e novamente a bolinha. Aqui no final, eu faço um ponto alto, tá? Então, agora é só voltar nesta primeira carreira, tá? Eu faço as três correntinhas, viro, aqui, nesse mesmo lugar, mais dois pontos altos. Faço uma correntinha, tá? Então, aqui, ó. Ok? Bem aqui, onde tem uma bolinha, e aqui, desse outro lado, mais uma bolinha. Eu faço aqui, quatro pontos altos. Aqui, dois, três, e quatro. Uma correntinha. E aqui, eu vou repetir novamente, ó. Tem uma bolinha aqui, e aqui, desse outro lado também. Então, eu pego aqui, e faço quatro pontos altos, tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira, e essa outra seguinte. Então, se você gostou, deixa o meu joinha, e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.